E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos bem. Pessoal, pra você que caiu aqui de paraquedas, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Brancômed e eu trago um vídeo por dia aqui, ou às vezes até dois, ajudando vocês aqui no game, o que eu sei, beleza? Trazendo algumas informações, beleza? Antes de mais nada, já entra no grupo do canal no WhatsApp e no Discord que tá aí na descrição. Já se inscreve no canal se não é inscrito. Ativa o sininho da campanha pra receber notificações dos próximos vídeos e estoura a pancada no like. Pessoal, bora bater a meta aqui de 147 likes, ok? Eu conto com vocês, eu sei que a gente é capaz, beleza? Ajuda nós aí a bater a meta de 46 mil inscritos aqui no canal no YouTube, beleza pessoal? Galerinha, muita gente tá me pedindo pra trazer tier list de habilidade, de skill ou até mesmo de pet. Confesso a vocês que eu consegui algumas. Ó, de mago, de guerreiro e de arqueiro, eu consegui as melhores habilidades. Mas somente de arqueiro eu consegui qual é a melhor habilidade pra fase, pra pvp e pra boys, ok? Eu vou procurar me informar as melhores habilidades e pet pra pvp, pra boys e pra fase do mago e do guerreiro. Do arqueiro eu já sei, ok? Antes de mais nada, tem vários vídeos top aqui no canal. Tem 15 códigos, agora tem mais um, né? Que eu vou tentar pegar aqui, que eu ainda não peguei. Deixa eu ver se tá funcionando. É o... Mushitop? Deixa eu ver. Ou é topmush? Não lembro agora. Eu acho que eu coloquei errado aqui, depois eu vejo certinho lá, beleza, pessoal? Tem vários vídeos top aqui, tem mais de 15 códigos funcionando. Tem como foi que eu fiz pra pegar level 20 da lâmpada com 39k de lâmpada, ok? Agora eu tô com 23 porque eu tô gastando. O meu foco é pegar level 101. Por quê? Eu tenho um vídeo aqui mostrando qual é as melhores classes, ok? E aí eu aprendi com os gringos que do level 1 até o level 100, a melhor classe é o mago, que você escolhe no level 30. No level 50 vai ter dois magos, o espiritista e o curandeiro. O curandeiro é o melhor, diz os gringos. Quando você pegar level 101, você vai pro arqueiro até o 120. Se você gastar dinheiro do arqueiro quando pega o guerreiro. Se você não gastar, você permanece no arqueiro, ok? Eu gastei aqui um dinheirinho, não foi tanto, ok? Então eu vou pegar logo o level 101 e vou pro arqueiro. Até mesmo porque eu já tenho a share list do arqueiro, ok? Pessoal, eu não vou sair passando aqui, ó. Ah, lembrando. Amanhã, hoje é dia 20 de março, quarta-feira. Agora é 1h33 da madrugada e eu tô gravando o vídeo pra vocês. Ou seja, determinação. Foco. Beleza? Outra coisa, minha mãe tá melhor, pessoal. Todo mundo tá preocupado, tá mandando mensagem. Deus abençoe todos vocês de coração mesmo. E outra coisa, me sigam no Instagram, pessoal. Você que tem o Instagram, ok? Pessoal, eu não vou conseguir mostrar aqui assim qual é a melhor, beleza? Qual você deve focar, qual você não deve focar, beleza? Por quê? Porque eu não decorei. Eu tenho umas fotos aqui no meu aparelho telefônico. Mas eu não decorei de cabeça qual é a melhor. Ah, essa daqui. Ah, essa daqui. Eu não decorei, beleza? Mas eu vou mostrar uma foto aqui depois. E eu vou falar, pessoal, essa aqui é de mago. Estralar o dedo. Pessoal, essa aqui é de tal. Ok, pessoal? E nem mesmo as habilidades. Ok, pessoal? Deixa eu arrumar aqui. Eu ainda não decorei todas, beleza, pessoal? Mas antes de mais nada, está chegando o evento da alma, beleza? Vai finalizar essa daqui 23 horas. Ou seja, estou gravando o vídeo de 1h33 da manhã. 1h33 da manhã de amanhã vai chegar eventos novos, beleza? Deixa eu ver. Vai chegar dois eventos novos. Um vai durar dois dias e o outro vai durar sete dias. Então, guarde recurso. Você que está no servidor novo, guarde recurso. Guardem minério, que tem o evento do minério. Guardem herança. Estou com 112 mil, mas ainda não fiz nada aqui, beleza? Acabou de resetar o dia. Guardem bastante negócio de montaria. Ou seja, diamante. Opa, deixa eu assistir o vídeo aqui. Pegar o diamantezinho. É isso aí, beleza, pessoal? Também estou com bastante recurso aqui. Estou guardando as frutas, ok? 69 mil. Beleza, pessoal? Agora, bora para o que interessa, que é a cheerleague. Pessoal, eu vou começar primeiro mostrando a cheerleague de mago. Quer coisa? Dá uma pausa no vídeo. Dá um zoom aí, ok? Ou entra no grupo lá, que a gente manda para vocês lá, que aí fica mais fácil. Mas, ó, vou tirar a tela agora aqui do jogo. Vou estralar o dedo e vou colocar as melhores habilidades para o mago, beleza? Ó, está passando aqui na sua telinha agora. Quer coisa? Eu dou uma recortada, essa parte preta de volta da foto. Eu dou uma recortada para você ver melhor, beleza? Aqui é a cheerleague de habilidades do mago, beleza? Agora, pessoal, que você já viu a do mago, já deu um zoom, já tirou um print, eu vou colocar a melhor cheerleague de guerreiro, ok? Aqui, ó. Você que está de guerreiro, essa aqui é a melhor cheerleague, as melhores habilidades. Dá C- a C, a B, a A, a S, a SS, a God, ok? Agora, pessoal, eu vou começar dos arqueiros. Arqueiro, eu vou começar a usar arqueiro a partir do level 101, beleza? Então, eu vou começar a colocar aqui primeiro as melhores habilidades do arqueiro. Vocês estão vendo aí? Agora, um gringo mandou para a gente lá no grupo, pessoal, as melhores habilidades e pet do arqueiro, tanto para fase, quanto para PVP, quanto para... PVP é o PK, né? É, PK é o PVP. Fase, PVP e para o boys, ok? Primeiro aqui, eu vou colocar para vocês verem a de fase. Essa aqui é a melhor para você ficar passando fase, beleza? Passar fase mais rápido, essa daqui, ó. Ok? Essa aqui é para você passar fase mais rápido. Agora, vocês podem ver que está meio de xinguilingue em outra linguagem? É porque foi o gringo que mandou para nós, beleza? Ele mandou da versão dele, porque ele não usa o tradutor BR para o jogo, ok? Agora, eu vou colocar aqui para boys. Para boys, essa aqui é a melhor. Diz ele que essa aqui é a melhor. Para arqueiro, galera, ok? E agora, já foi para boys, já foi para fase. Agora é para PVP, PVP, beleza? Ó, PK está aí, é porque é PVP. Pessoal, você que não sabe ainda o que vai focar. Um exemplo, o branco, eu estou de mago, que nem eu estou de mago aqui. O que é que mago foca? Stun, esquiva, crítico, ataque, o que é que... Eu posso trazer um vídeo sobre isso, porque eu aprendi agora. Fui pegar level 96, conversando com um gringo, ele me deu a instrução. Você pode até falar, branco, eu já sei de tudo, rapaz. Mas, como eu disse, tem pessoas que não sabem, ok? Pessoal, esse vídeo foi mesmo só para mostrar a tier list. Não consegui mostrar todas aqui, por quê? Porque eu não decorei na cabeça qual é melhor, ok? É muitas skills, é muitas habilidades, é muito pet. E é diferente do mago para o guerreiro, para o arqueiro. Então, eu estou mostrando para vocês as fotos, ok? Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece do like, tamo junto, um beijo no seu coração. Até o próximo vídeo, galera, é nóis. Ó, antes de mais nada, o vídeo anterior, quando eu comecei, eu estava com 8 milhões de poder, hein? Agora, ó, estou com 8.934.000, ou seja, as minhas dicas estão dando super certo. Eu mesmo estou usando elas e estou crescendo. Fui, galera! E aí E aí E aí E aí E aí E aí